Esse caso começa a ficar meio house of cards demais, até para o meu gosto, que odeia uma teoria da conspiração. E que inveja de um país que tem um presidente, né? Foi tema da minha coluna hoje na Gazeta do Povo. Milley vai fazer um ano de governo semana que vem. O Fuchs é um liberal do Estadão e fez uma bela reportagem, né? Milley exorciza os contras e empilha troféus na economia às vésperas de fazer um ano de governo. Na contramão de Lula, o presidente libertário da Argentina equilibra as contas públicas com um corte robusto nos gastos. Derruba a inflação, que já está em patamares mais civilizados, estabiliza o dólar, que é uma das moedas que mais se valorizaram esse ano, o peso argentino, ao contrário do real, que é uma das que mais se desvalorizaram, recebendo elogios do FMI, investidores, CEOs e, claro, Elon Musk. Enquanto a Janja manda o Elon Musk se fuder, o Milley virou estudo de casos do Elon Musk, que quer copiar a motosserra nos Estados Unidos, no Dodge, que é o departamento de desburocratização que ele vai tocar. Milley já cortou mais de 30 mil empregos públicos, ele está cumprindo a promessa da motosserra, e os resultados já começam a ser notados. Tanto é verdade que o Globo, o jornal lulista, escreveu no seu editorial de hoje, Milley dá lição de disciplina fiscal para o continente. A Argentina terá superávit pela primeira vez em 16 anos. Inflação está em queda e popularidade se mantém. É louco. Afinal de contas, não era tão louco assim. Louco, no fundo, é quem dá um milhão de reais para a campanha do Lula. Louco é quem faz o L, sabendo de tudo que o PT fez nos verões passados. Louco ou malandro. Armínio Fraga, Pécio Arida, Helena Landau, João Moedo, Pedro Malan, Luiz Stuberg, Luiz Felipe Pondé, para sair um pouquinho do mercado financeiro. E companhia. Enquanto isso, está em formação o nosso Milley paulistano, o influenciador Paulo Cogus, meu companheiro de bancada no Braddock Show, de tempos em tempos, uma figura e eu acho engraçado que os jornalistas chamavam o Milley de extrema-direita. Eles não sabem o que é libertarianismo, anarco-capitalismo, suas nuances. Nunca viram nada parecido, nunca estudaram sobre o assunto. São iletrados. Eu recomendo a quem quiser se aprofundar um pouco mais que veja a entrevista do Milley de duas horas ao Lex Friedman. Ali, ele fala de Mrs. Hayek, Murray Rothbard, cara, que inveja de um presidente que cita esses nomes, dos meus bons tempos de economista austríaco-libertário. Enquanto isso, Revista Veja revela que Lula criou uma espécie de confraria com alguns políticos e ministros do STF e que a ideia é um encontro regular todo mês. Enquanto a justiça na Argentina não havia sido toda aparelhada e permitiu uma eleição mais limpa, que o Milley foi o vitorioso contra os lulistas que destruíram o país. E a própria Cristina Cristina está ferrada na justiça, condenada, no Brasil o Lula foi descondenado e o ladrão voltou à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, enquanto a justiça persegue críticos disso tudo. É o manicômio judiciário do Brasil. Assista também o Braddock Show ao vivo. A tribuna é a última trincheira do cidadão na democracia representativa, escreveu Marcelo Van Hatten na Gazeta do Povo, e ele tem lugar de fala, ele está sendo perseguido, mesmo com a imunidade material parlamentar e mesmo falando da tribuna. Ele denunciou um delegado da Polícia Federal, Fábio Schorr, em vez de irem investigar o Fábio Schorr, que tem condutas muito suspeitas, resolveram ir para cima dele primeiro colocaram ele no inquérito, Flávio Dino, depois a própria PF foi lá e indiciou um deputado federal. Pelo menos dessa vez, o presidente da casa, Arthur Lira, subiu um pouco o tom no teor. Aquela forma serena, mas foi firme, dizendo que é inaceitável isso, e óbvio que é. Mais do que nunca, escreve Marcel, diante de um governo como o de Lula, que persegue opositores, e de uma corte que censura seus críticos, a Câmara dos Deputados precisa se levantar. Fazer valer as imunidades parlamentares por opiniões, palavras e votos expressos na tribuna é fazer valer a Constituição Federal, artigo 53, e é claríssimo. Quaisquer opiniões. O Ricardo Gomes, meu amigo, vice-prefeito de Porto Alegre, saiu em defesa também do nosso amigo em comum, Marcel, e resumiu de forma perfeita o que estamos vivenciando. Se nós não conseguirmos, a partir de um caso individual, enxergar o problema do todo o que acontece no Brasil, nós marcharemos para uma tirania. Eu tinha escrito um discurso que eu rasguei ontem e botei fora. Porque ontem, o deputado Marcel Van Hatten, que está aqui, me telefonou e disse que tinha sido indiciado pela Polícia Federal por um discurso que fez na tribuna da Câmara de Deputados. Nós temos diante de nós um deputado federal indiciado por usar a sua voz na tribuna que ele foi eleito para usar a sua voz. A democracia é ruidosa. Ela incomoda. A tribuna da Câmara produz insultos. Mas ela é a válvula de escape de uma sociedade. Justiça fora da lei. Julgamento fora da lei. Julgamento fora do Estado de Direito. Julgamento por juiz incompetente. Julgamento por juiz que é vítima. Julgamento por juiz que é investigador. Julgamento por juiz que é relator, vítima. Acusador. Não é justiça. É vingança. É justiçamento. Nós perderemos a liberdade do parlamento. E parlamento vigiado. Parlamento com liberdade autorizada não é parlamento. Se nós não protejamos a nossa República, nós estaremos muito brevemente olhando aquela frase que está esculpida na entrada da Assembleia Legislativa. Povo sem parlamento é povo escravo. povo sem parlamento é povo escravo. E o parlamento hoje virou basicamente uma casa irrelevante se e se os parlamentares não fizerem valer seus direitos e suas prerrogativas constitucionais para começo de conversa de legislar. São eles que devem legislar e não o STF. Mas o STF quer legislar para censurar. Alegando que existe um vácuo do parlamento em relação às redes sociais o que é mentira. Como diz o mestre Guzo. é integralmente falso que não exista lei regulamentando o uso da rede social no Brasil. Existe sim há 10 anos. É o marco civil da internet. O que não existe na verdade é uma lei que o STF goste. O regulamento em vigor preserva a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão é a besta fera fundamental que o STF quer eliminar no Brasil. Exigem a censura prévia e eterna onde o cidadão é proibido de dizer até mesmo o que ainda não disse. É o crime de opinião do que ele poderia pensar. Eu sei porque eu tenho lugar de fala também. Eu estou sob censura prévia no Brasil. Se eu criar uma nova conta no Twitter no X ela vai ser suspensa. Mesmo que não tenha nada postado ainda. Eu não posso ter participação na praça pública da era moderna segundo Alexandre de Moraes. Isso é censura prévia. A Carmen Lúcia sabe mas ela é cúmplice como todos os outros que se recusam a denunciar ou votar contra isso quando tem oportunidade. Ou seja o STF quase como um todo ali virou uma extensão do petismo que é um partido comunista que sempre quis a censura como instrumento para calar adversários. Como diz a Gazeta do Povo o jornal que eu recomendo que todo mundo assim agora ainda não é assinante melhor jornal do Brasil nem em ditaduras o judiciário liderou regulação de redes como o STF quer fazer. Belíssima reportagem do Leonardo Desider mostrando caso a caso a Alemanha por exemplo o Reino Unido estão com leis muito absurdas sobre liberdade de expressão. Ainda bem que eu sou americano e moro nos Estados Unidos que aqui ainda tem a primeira emenda e a cultura da liberdade. mas mesmo nesses países foi o parlamento que avançou com essa censura não a Corte Suprema nem na Venezuela leis contra o discurso de ódio foram adotadas pelo parlamento pelo judiciário foi pelo parlamento ainda que como uma peça de decoração do poder executivo mas eles usaram o parlamento para manter o verniz de democracia no Brasil não há mais sequer o verniz quem quer que diga que o Brasil é um país democrático está mentindo por isso me incomoda tanto o Hugo Mota que vai ser o futuro presidente da casa no lugar do Arthur Lira falando veja bem não podemos aceitar que se repita aquele 8 de janeiro mas também as punições não podem ser exageradas esse tipo de papinho não é papo de quem vai vir com a votação da anistia ali na frente e lutar por isso é papo de quem está do lado do sistema endossando a narrativa mentirosa do sistema sistema esse que tem a cumplicidade até aqui da OAB que uma vez ou outra se levanta para criticar mas de forma muito tímida não fala nada dos prerrogativos o movimento dos militantes petistas disfarçados de advogados que estão homenageando a Janja mas proíbe advogados de conceder entrevistas com frequência juiz supremo que não é juiz coisa alguma porque só o Fux ali é juiz pode dar entrevista o tempo todo como o Gilmar Mendes faz como o Barroso faz mas advogado de um certo espectro político não de clientes de direita não o André Marciglia sempre brilhante escreveu na sua coluna do Poder 360 uma OAB que censura entidade limitou concessão de entrevistas por advogados criamos um ecossistema que normaliza o cerceamento da liberdade estão no Brasil normalizando ou muitas vezes aplaudindo a censura porque a Globo o Estadão a Folha estão lá endossando a narrativa de que se é para perseguir calar censurar bolsonaristas então é para salvar a democracia vale tudo diz Marciglia parece que criamos uma espécie de ecossistema que normalizou essa censura assim como nos habituamos a corrupção ao caos diário da saúde e da educação incorporamos a censura como parte do nosso dia a dia uma OAB que censura é um preocupante sintoma desse ecossistema espero com sinceridade que a mencionada decisão seja revista pouco provável porque a OAB tem sido cúmplice do STF até aqui no essencial que os golpistas supremos vem praticando de perseguição no país o Luciano Trigo na Gazeta do Povo na sua coluna de agora buscou o caso do Larry Flynn que tem o filme muito bom também sobre liberdade de expressão para lembrar o óbvio o óbvio ululante a liberdade de expressão não existe apenas para discursos agradáveis ou convencionais mas também e principalmente para aqueles que chocam ofendem ou incomodam o próprio Larry Flynn dizia a liberdade de expressão não é feita para proteger o discurso que você gosta ela é feita para proteger a falar que você não gosta de canalhas como eu ele dizia se a lei protege um canalha como eu ela vai te proteger por isso ela tem que proteger um canalha como eu ele dizia ninguém entende que a primeira emenda só é importante se você quiser ofender alguém se você não vai ofender ninguém não precisa de proteção de primeira emenda se você vai falar platitudes que nem o Ricardo Amorim na economia ou que nem o Felipe Pondé ou sei lá o Merval Pereira no jornalismo você não precisa de lei nenhuma te protegendo é água de salsicha é insosso veja bem por um lado temos o Lula por outro lado veja bem o Bolsonaro o isentão não precisa de proteção nenhuma agora o cara que chama ladrão de ladrão e o ladrão está com todo o poder nas mãos ele precisa de proteção porque senão vai ser enquadrado em discurso de ódio é odiar alguém chamar ladrão de ladrão outras frases boas dele a regra da maioria só funciona se você também considerar os direitos individuais porque você não pode ter cinco lobos e uma ovelha votando o que é o jantar você tem que ser capaz de tolerar aquilo que não necessariamente gosta para poder ser livre até mesmo aquilo que você abomina eu jamais defenderia a censura ao imitador de focas e ele é uma pessoa execrável podre um vagabundo que diz só burro ou safado defende o PT e hoje é o maior defensor do PT ele é burro ou safado uma democracia não pode existir sem liberdade de expressão é por isso que os americanos tendem a esquecer porque eles nascem com uma cultura onde todas as liberdades parecem garantidas um gado da natureza e você não pode jamais take for granted a liberdade de expressão como alertava Reagan a liberdade nunca está a mais de uma geração de ser perdida ou a gente nutre esse sentimento ou os malandros autoritários avançam por falar em censura e para provar que o Brasil já é uma ditadura a Jovem Pan o veículo que mais vinha crescendo porque tinha gente séria corajosa independente vários que estão hoje no quadro da Oeste sem filtro eu Ana Paula Henkel Silvio Navarro Augusto Nunes e companhia Braddock estamos lá eu o Salles o Vitor Brown apresentando a turma foi procurando espaços que tivessem coragem de defender a liberdade do comentarista de opinar na Jovem Pan isso acabou acabou e eu estou com o insider de gente lá dentro um me disse Rodrigo eu vi o seu vídeo sobre esse assunto no Braddock e a coisa está pior do que você pensa é explícito que não pode falar nome de ministro não pode falar da pauta do STF tem que evitar essa pessoa está pensando em picar mula do país um outro eu levei os únicos comentaristas que prestam lá porque a turma toda debandou eu que levei eles reconhecem isso e pelo menos um deles eu sei que está falando assim cara será que fica para ocupar o espaço e tudo ou é melhor sair logo antes da barca afundar de vez porque make no mistake a barca está afundando o advogado do Bolsonaro foi falar da censura que a própria Jovem Pan sofreu e foi censurado da maneira mais constrangedora que eu já vi no jornalismo é o Capês que teve que fazer o trabalho sujo por conta do ponto por exemplo vou falar aqui de Jovem Pan nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuía a um outro candidato ligação com ditadores da América Latina quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando disse que o atual presidente nunca foi absolvido enfim nós tivemos um processo disfuncional e essa disfuncionalidade levou bom doutor Paulo nós estamos com o tempo limitado hoje aqui na nossa questão nós vamos fazer essa entrevista mais longa ela precisa ter um pouco mais de ser um pouco mais alongada nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior nesse momento nós estamos com o tempo meio em cima pra gente poder caminhar então eu vou pedir licença ao senhor pra nós darmos sequência na entrevista mais pra frente num momento posterior muito obrigado vamos passar agora pro próximo tema o ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino liberou o retorno do pagamento de emendas é um momento talvez mais constrangedor do jornalismo brasileiro tutinha eu não vou nem jogar pedra eu não vou chamar de covarde porque eu sei que o Alexandre de Moraes te convocou nessa linha dele eu sei não foi você que me contou só estavam vocês dois mas eu sei eu tenho minhas fontes eu sei também que exigiram a minha cabeça da Zoe Martins a do Paulo Figueiredo e vocês tiveram que entregar eu vou usar esse caso vergonhoso pra mostrar onde o Brasil está a Jovem Pan tava incomodando a Globo o sistema dando liberdade pra gente como eu e outros e teve que sucumbir com pressão até do Ministério Público desfez o acordo com a Jovem Pan Bauru nasce então a Rádio Aure Verde na hora que eu vi a notícia e o pronunciamento do Pitoli eu mandei mensagem pra ele quero ser comentarista da tua rádio de qualquer jeito vou te ajudar nessa ele é muito grato até hoje porque eu fui o primeiro e dei força porque eu não suporto ver injustiça e covardia de certa forma e a Jovem Pan já mostrou no passado que gosta de uma covardia assim quando eu fui cancelado os senadores ligaram pedindo cabeça me demitiram sob o caso Mariana Ferrer que nem era do que eu falava e emitiram uma nota canalha dizendo que a Jovem Pan não concordava com a minha fala sobre o assunto me jogando na cova do leão depois tu tinha falado quando a poeira baixar e aí me recontratou aí ficava me colocando pra discutir com um dirceuzinho pra dar audiência com falácias pitérnicas com um bando de gente que enfim não é arrogância mas não tá no mesmo nível de debate porque deve ter alguns que registram inteligentes por aí não são esses então era além de tudo muito cansativo eu não sinto nenhuma saudade mas é vergonhoso o que tá acontecendo com a Jovem Pan com o Brasil é a prova de que a ditadura foi instaurada por falar em Paulo Figueiredo um dos que foram cancelados aí junto comigo e do advogado do Bolsonaro o Paulo entrevistou o advogado porque não vai interromper e falar o que o ponto tá dizendo aqui interrompeu acabou o tempo mas vai ter mais tempo depois mas outros assuntos numa das respostas ele fala uma coisa interessante sobre o telefone celular do Mauro Cid um dos investigados que foi indiciado nos autos dos presentes o foi por conta de uma maneira absurda por conta de um excerto de uma conversa do Coronel Cid nós pegamos o celular dele que não tinha sido apreendido e fomos olhar a conversa era completamente outra então a gente não pode se afirmar nessa narrativa construída a partir de excertos de conversas descontextualizadas isso é perigosíssimo é perigosíssimo mesmo a gente sabe o que a polícia federal e o STF tem feito o caso do Filipe Martins é o mais escandaloso de todos discurso encontrado pela PF contraria todas as acusações diz a defesa de Filipe Martins mesmo considerando essa eleição ilegítima dizia um texto um trecho do texto atribuído ao Filipe Martins que o Bolsonaro não leu mesmo considerando essa eleição ilegítima não irei contestá-la meu amor pelo país e pelo povo brasileiro está acima de tudo seguirei firme em meu compromisso com nossa nação e lutarei desde o primeiro dia contra um governo que considero ilegítimo e sem condições morais de governar nosso país o que há de golpe se não ia contestar o resultado ainda que ilegítimo é evidente que o discurso embora duro e marcado por uma forte retórica política própria de quem se preparava para liderar a oposição no futuro governo nada tem de golpista diz a defesa o discurso aliás é bem menos agressivo do que outras manifestações políticas da história recente promovidas pelo próprio PT contra todos os presidentes eleitos quando não era do PT a defesa também questiona o fato de o discurso não ter sido incluído no relatório final isso levanta uma questão seríssima estaria a polícia federal selecionando provas de forma parcial omitindo documentos que inocentam um investigado chama-se cherry picking você vai selecionando a dedo o que você quer usar para criar uma narrativa e é o que a polícia federal tem feito até aqui essa que virou uma ala alexandrina dentro da polícia federal uma gestapo um bando de jaguns do ditador será que a polícia vai investigar a fundo esse caso muito estranho que a janja já melou toda a narrativa quando diz que um bestão se matou com fogos de artifício porque o globo continua insistindo em homem-bomba agora morreu Dayanes Dias ex-esposa do homem-bomba que atacou o STF não não era um homem-bomba e não atacou o STF era um homem com fogos de artifício atacando uma estátua e a ex-mulher dele atiou fogo na própria casa e dias depois agora veio a óbito esse caso começa a ficar meio house of cards demais até para o meu gosto que odeia uma teoria da conspiração o que está por trás disso enquanto isso temos vários presos políticos essa é a prioridade número um do país Paulo Brigueira na sua coluna da Gazeta do Povo anistia um caminho para a salvação do país ele toca num ponto muito interessante ao salvar a vida dessas pessoas impedimos o colapso total do país porque o destino dos presos de hoje de janeiro será o nosso destino como nação e a sua ruína será a ruína de toda a nação tem um dos amigos do Brigueira que está foragido na Argentina até porque estão prendendo vários lá que disse eu prefiro morrer do que voltar para aquele inferno eu vi o Clezão morrer na minha frente enquanto isso a família Mantovani pede perdão ao Todo-Poderoso se ajoelha em praça pública se deixa se imolar e levar cem chibatadas pelo Xerxes Alexandrino para que possa ter paz e liberdade STF encerra processo sobre ofensas ao ministro Alexandre de Moraes supostas ofensas em Roma após confissão sobre tortura e ameaça e chantagem da família eu fiz o comentário óbvio que muita gente fez cadê as imagens cadê as imagens essas não aparecem essas não vazam o resumo da ópera está aqui meus amigos vou escrever aqui para que fique registrado para posteridade John Peters resumiu posteridade atual composição do STF conseguirá fazer o que nem mesmo o PT 16 anos no poder conseguiu quebrar o Brasil o mundo tolera governo de esquerda até mesmo os mais perdulados afinal a alternância de poder acaba equilibrando a balança porque a direita vai lá depois limpar a sujeira deixada pela esquerda mas há uma linha que uma vez cruzada lascou estamos ferrados como diria o Meto essa linha foi observada na Venezuela na Nicarágua e no Brasil em 2019 quando soltaram o ladrão descondenaram ele o tornaram elegível no malabarismo ridículo e o colocaram de volta à cena do crime nós derrotamos o bolsonarismo a destruição das forças armadas também faz parte desse pacote e está em curso uma vez que um país seja considerado totalitário com processo democrático sem transparência tendo presos políticos exilados perseguidos jornalistas censurados o fluxo de dinheiro começa a cessar buscando lugar mais estável e aí meus amigos ferrou o Brasil cada vez mais fechado e isolado do mundo quem viveu nos anos 80 e eu lembro bem sabe o que isso significa atraso não só econômico como tecnológico dificuldade de acesso a produtos importados pare a global e por aí vai enquanto isso Jair Bolsonaro não por culpa sua a menos que você considere a culpa dele ter sido enfim frouxo para seguir adiante com tal golpe que não era golpe era uma análise do artigo 142 da constituição mas a situação assim como eu não jogo pedras no Jovem Pan pela situação eu não vou jogar pedras em Jair Bolsonaro ele corre muitos riscos e sozinho enfrentou muita coisa mas é humilhante ver essa situação é óbvio que é humilhante o ministro Alexandre Moraes autorizou somente às quase duas da tarde a ida de Jair Bolsonaro ao velório da mãe de Valdemar Neto presidente do IPL pelo horário Bolsonaro ficou impedido de comparecer o seu advogado ele agradece eliminar e peticiona no sentido de comparecer a missa de sétimo dia é humilhante isso Michele foi representando o ex-presidente numa hora de empatia em relação ao presidente do partido e o Gilmar Mendes que não para de dar entrevista diz que Curitiba é uma porcaria basicamente isso Gilmar Mendes diz que tem má fama por conta da República de Curitiba do Moro e do Deltan Deltan respondeu à altura a mais recente polêmica do Gilmar é isso aí enquanto Gilmar continua a atacar em surtos coléricos Curitiba e seus habitantes devido ao ódio pela Lava Jato a cidade foi eleita nesse ano a melhor capital para se viver não existe República Melhor e ele retorna a indicação de Gilmar Mendes lá para o STF lá atrás quando o jurista Dalmo Dallari disse Gilmar Mendes no Supremo é a degradação do judiciário brasileiro que profético que profético para nos assistir hoje ao vivo às 20 horas clique na playlist patrox show Legenda por Sônia Ruberti